É, ele falou, eu acabei de me falar que eu vou tomar 10 injeções, incrível, viu? Que isso, injeção? Eu vou tomar injeção de novo mesmo? Ah, porra, olha o tamanho dessa agulha. Se for me dar injeção, não vai precisar entrar. Não vai precisar me dar injeção, que isso, vários líquidos. Hidratada, nós... Dez o quê? Dez. Todo mundo acordou para me detonar, porque está me filmando de velho? Imagina, não, 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 você está filmando ainda, né? É que a plástica foi no cu, direto na cara. Coloca aqui o dedo. Não está filmando, não é assim. Não filmou, sabe? Não filmou, sabe? Não filmou lá na rua. Expus mesmo, queria ficar me dando injeção. Aí, Mané, expus mesmo. Isso foi no corpo. Aí, Mané, expus para fora de... Muitos passos vão fazer cirurgia, só se vai dormir tanto como se vai dormir aqui. Não vou fazer mais cirurgia, não. Essa primeira é a última fase. Mas... Mas, quando sai direto. Tá bom, aí, batimento? Não, vai tirar foto do meu peito assim, não. Eu estou valorizando o meu passe. Gente, a drenagem... Incrível. Se meu amigo é barbeiro, é com ele que eu vou cortar o cabelo. Se meu amigo vende carros, é com ele que eu vou comprar o meu. Se meu amigo é influenciador, trabalha na internet, é dele que eu vou ser fã. Ajude seus amigos a con... Essa edição limitada é a famosa garrafa listrada em homenagem à Copacabana, assim, nossa praia maravilhosa. E em comemoração a isso, eles vão fazer um mega sorteio de iPhone, mais Rosé Piscine na sua casa por um ano. E lógico que vocês vão pôr tudo e garantir também o Rosé Piscine de vocês. Um beijinho. Fala, meus amores. Vim aqui contar uma novidade incrível da Rosé Piscine pra vocês. Sim, esse vinho maravilhoso, que há mais de três anos, é o mais vendido no Brasil. Em homenagem, esses maravilhosos estão fazendo, sim, essa garrafa maravilhosa. Não vou perder, porque além de incrível, ele combina com todos os momentos. Eu posso encaixar o Rosé Piscine em todos os momentos do meu dia a dia. Corre, fica por dentro, acompanha aqui nos stories, segue o pessoal, que vocês vão ficar sabendo de... Eu não morri. Eu não morri. Ai, tô aqui, né? Só que porra aí. A gente tem aqui na farmácia, né? Ainda mais, eu vou deixar vocês... Por que você tá mais de máscara ainda? Eu também... Eu padi. A gente tem aqui na farmácia. Pronto, gente. Vou mostrar pra vocês. Acabou o mistério. Coloquei teta. Tá incrível, né? Tá lindo, né? Ai, depois eu mostro mais pra vocês, que eu tô um pouco enjoada ainda, por causa da anestesia. Mas amanhã eu volto. Amanhã eu volto 100%. Tá bom? Acho que eu vou operar sempre agora, pra ficar sendo mimada. Pode ser, bud. Olha. Lógico que fica dolorido em algumas partes, mas... Zero de dor. E... Eu recomendo todo mundo a pelo menos ir lá fazer uma consulta com ele, pra entender, tirar dúvida. Porque eu tinha muitas dúvidas, por isso que eu não fazia cá. E aí eu achei a doutora Edgar, que é absurdo de sensacional. Absurdo, sério, gente. Eu acabei de operar. Olha meu braço. Olha isso. É real mesmo, tipo... Eu não tô com dor. Tá ligado? E eu tinha muito medo. Eu achava que o pós era muito bizarro. E, mano, eu operei hoje 5... 8 horas da manhã, né, mana? Operei hoje 8 horas da manhã. Acabou 1 da tarde, acho que é uma operação. Vou fazer sem filtro mesmo, pra mostrar minha beleza inchada pra vocês. Eu... Coloquei silicone. Com um dos médicos mais bizarros, mano. Eu juro por Deus. Eu pesquisei muito. E há muito tempo eu tava querendo colocar... Tirar logo esse... Esse medo de todo mundo. De fazer cirurgia e tudo mais. É lógico que existem médicos e médicos. Técnicas e técnicas. Por isso que eu fui atrás do Edgar. E, gente, juro. A Geis é absurda. Tipo, não tô com dor. Não tô sentindo dor, sabe? Ele me passou todos os remédios. Também remédio lá. Mas tá tudo de Jones. Eu tratei com ela desde o começo tudo. Se vocês quiserem tirar dúvidas, qualquer coisa, falem com ela. Vou deixar o Instagram dela aqui. Que é a que cuida de todas as coisas do doutor Edgar. Pós-operatório eu tô de boa, gente. Eu operei ontem. Não operei hoje, não. Operei ontem. E aí dormi no hospital. Já tô em casa. Tô de boa. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó. Ó, tô de boa. Tô de boa, de boa, de boa mesmo. E no hospital chegando aqui. Então fiz todos. Fiz o PCR. Fiz o de sangue. Fiz tudo. Andei de máscara. Tudo bonitinho. Porque realmente era a oportunidade que eu tinha de colocar. Então eu aproveitei, entendeu? É um sonho meu. E para os falastrões de plantão. Eu fiz três exames de covid. Fiz um no Rio de Janeiro. Uma semana antes. Terça-feira passada. Fiz um ontem. Fiz na segunda. Antes de vir pra cá. Muito tempo. Muito tempo. Por mais que eu gostasse muito do meu peito. Eu tinha muita vontade de colocar. E coloquei. Entendeu? E é isso. Vou encher. Tô adorando fazer stories sem filtro. Vou encher vocês de stories agora. Para mostrar minha recuperação. Acompanha aqui comigo. Já vê que meus stories triplicou. Gosto assim. Quando vocês gostam de acompanhar. Gosto de falar coisa legal para vocês. Vou contando tudo. E olha o braço. Braço Tachones, tá gente? A técnica dele é absurda. Absurda, absurda. Não sinto dor no braço. Meu peito tá sem dor nenhuma. Tirem suas dúvidas. Caso você tenha vontade de colocar também. Porque é um procedimento cirúrgico. Eu estudei muito antes de fazer. Falar que eu tava com cagaço. Tava com cagaço. Mas tem vontade, gente. É isso. Entendeu? Vocês já estão enchendo minha caixinha de perguntas, né? Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar uma caixinha de perguntas aqui pra vocês. E aí eu respondo com todas as dúvidas de vocês. Vocês estão me mandando no direct. Tá bom? Vou deixar aqui, ó. Às vezes fica muito lotado. Às vezes vocês mandarem mensagem pra ele. Ele não vai conseguir. Então mande mensagem pra Geisa. Pra essa perfeita. Que ela vai ajudar vocês em tudo. Vai tirar todas as dúvidas. Vai falar qual o melhor procedimento pra você. Vai ter até atendimento online, gente. Eu esqueci de falar de uma pessoa muito importante. Que foi assim. Que mais me encorajou. Que mais me ajudou. Que tirou meu medo. Que... Ah, ela foi absurda. Que é a Geisa. Ela que cuida de tudo do Dr. Edgar. O Dr. Edgar... Eu moro no Rio. E eu fiz questão de vir pra São Paulo pra operar com ele. Entendeu? E ainda tem uma surpresinha que depois eu conto pra vocês. Que eu vou deixar mais pra frente. Estou aqui no chão da minha casa. Estou esperando a Simone. O dia tá bonito. Mas tá frio, né? Desejo pra vocês um ótimo feriado. Beijo. Tô aqui esperando. Que preguiça. Não é preguiça. É tudo. Quinhaca. Olha os fios brancos. Quinhaca. Essa aqui. Vou fazer. Cotivo. Bonitinho, né? Né? Olha a época dela. Ai, que preguiça. Quinhaca. Ó. Olha. Esse... Como que fala? Esse é frio. O que? Não dá pra dançar agora. Gente, é verdade. Olha que fofona. Os bilhetinhos que ela deixa. Tartinha de cúrgica em temperatura ambiente crocante por fora. Ai, vou comer esse agora. Gente, na pandemia a gente tem que inventar tudo. E ela está vendendo esses docinhos maravilhosos. Vocês acham que eu não vou comer, né? Ainda mais recuperação de cirurgia agora. Vou devorar tudo, Bia. Muito incrível. Sério. Olha que lindo que a Beatriz mandou pra mim. A Bia faz nutrição. A Bia tem especialização em confeitaria. E a Leia fez gastronomia. A Julia tá comendo. Esse é qual? A gente... Ninho com Nutella. Tá absurdo. Esse aqui é meu. Ah, logo avisou. Não, Julia. Eu só dei um pra você. A gente já comeu dois. Ai, Julia. Eu não posso correr. Ai, meu Deus. Vou dormir, gente. Amanhã eu falo mais. Vocês estão me mandando um monte de perguntas. E pra ser calcada de plantão, um beijo no umbigo. Vou tentar dormir agora. Tomei muito remédio. Ai, tô groga. Tá precisando de uma escova de cabelo. Não, não dá de ser. Não tem. Sabe o teu cu sózinho? Eu tô. A flor da idade que é. Melhor se arrepender do que passava a Julia. Eu e saio. Isso daí não dá pra fazer, não. O meu amor. Amor de quem? Isso não vai dar pra fazer agora, não. Daqui um meizinho, quem sabe. Gente, consegui deitar um pouco aqui agora. Amanhã eu falo mais com vocês. Eu vou fazer drenagem. Vou fazer câmera de oxigênio pra tranchar, se tirar roxo. Acabo com a curiosidade do IGTV, que vai ser incrível. É, que eu tô fazendo o IGTV. Filmei tudo. Até a coisa que ela não lembra. É, o grog da anestesia. Minha irmã filmou. Vai ficar maneiro e engraçado. Vai ficar muito maneiro. E eu vou mostrando tudo pra vocês. É... Eu não lembro se eu fiz caixinha de perguntas. Mas acho que eu fiz. Eu fiz caixinha de perguntas, mana? Vou voltar aqui nos meus stories e ver se eu fiz caixinha de perguntas pra vocês. Ai. E é isso, meu povo. Vou dormir agora, que eu tô cansada, tá? Um beijo. E a manhã eu mostro tudo pra vocês. A drenagem. A câmera. Tudo. Eu mostro tudo. Tá bom? O que é isso? Vamos lá. Hoje eu tô... Foda. Tá mesmo. Tô dando trabalho pra caralho. Tá foda. Tá. Gente, olha. Aqui era o meu closet. Vocês lembram, né? Derrubei tudo, ó. Derrubei aqui. Ó o banheiro lá. Aqui. Só ficou essa parte, ó. O piso vai vir lixando pra ir rolar. Aqui, como essa porta do banheiro é assim, vou colocar uma porta de correr falsa. Então, as pessoas vão pensar que é tudo aberto. Só aqui é que é aberto. E tudo vai ficar um charme. Olha. Olha. A banca. Já está... Aqui eu vou colocar o ar. Já estamos na régua final. Pra mamãe vir pra cá. Beijos pra vocês. Beijos pra vocês.